Resultado injusto, né? Acho que começa esse vídeo com essa definição. Acho que são essas duas palavras que definem a partida de hoje. Resultado injusto. O Vasco, infelizmente, não conseguiu vencer o Grêmio. Empate 0x0 em São Januário. A gente pode dizer que foi um tropeço do Vasco em São Januário. Com todo respeito ao Grêmio. O Grêmio é uma instituição gigantesca. Durante a semana, em vários vídeos que eu fiz, eu sempre respeitei bastante o Grêmio, a sua camisa, a sua torcida. Que é uma das maiores instituições desse país no futebol. Mas o Vasco enfrentava hoje um Grêmio enfraquecido, um Grêmio em crise. Um Grêmio num turbilhão, onde era o momento ideal para o Vasco conseguir 3 pontos. Por isso que, na minha visão, o Vasco hoje tropeça. Sai com um pontinho, mas era um jogo para sair com 3 pontos. Mas como eu disse ali no início desse vídeo, na minha visão, um placar injusto, esse 0x0. O Vasco merecia uma sorte diferente. Merecia ter saído com a vitória nessa partida. Bom, você que não assistiu o jogo, você pode acompanhar os melhores momentos lá no OneFootball. Já está disponível lá, em alta definição. Totalmente de graça. Basta você baixar o aplicativo que está aqui na descrição desse vídeo. Vai aparecer o QR Code também na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa totalmente de graça. Lá no OneFootball já tem os melhores momentos. E você vai ver, principalmente a bola na trave do Palácio, no último lance do jogo, que merecia muito ter entrado. E o clima agora aqui seria totalmente diferente. A gente estaria aqui num êxtase de vencer com gols 49. Mudaria totalmente o astral. Mas, infelizmente, não entrou. 0x0, um pontinho. E acho que agora é ter maturidade. Acho que a gente aqui, torcedor, nós que temos canais de YouTube aqui, que, de certa forma, está sempre aí em contato com o torcedor. Você que assiste, a galera que vai ao estádio. É ter maturidade, até o time do Vasco também, de entender que, olha, o Vasco não vai ganhar todos os jogos em São Januário. Infelizmente, a gente queria muito que o Vasco vencesse todos os jogos em São Januário. Mas, se não vencer hoje, foi 0x0, aconteceu, não tem porquê a gente gerar, sei lá, uma crise, dizer que está tudo errado, que não, que, pô, tem que mudar tudo. Acho que não. Acho que o Vasco encontrou o seu caminho nessa Série B do Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma campanha segura. E, apesar de tudo, apesar de não ter vencido hoje, na minha visão, merecia ter saído com a vitória, merecia ter saído com esses três pontos. Bom, vamos falar aqui da partida, né? Assim, não dá pra dizer também que foi uma partida extraordinária, é importante deixar claro, né? Porque, se não, daqui a pouco, começa o pessoal a falar aí, aqui nos comentários, na internet, lá no Twitter. Não, o Juninho falou que o Vasco amassou o Grêmio, o Juninho falou que a partida do Vasco foi muito boa. Não, não foi uma partidaça do Vasco, não foi aquela coisa que, nossa, que time encantador esse Vasco. Não, mas a forma de jogar do Vasco é essa. A gente está assistindo aí o Vasco a 10 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco jogou dessa forma nas 10 rodadas. Foi o jeito que o Vasco aí encontrou de pontuário, de somar os seus pontos. É a forma que o Vasco está jogando. E hoje, contra o adversário que é tecnicamente mais forte, acho até que o Vasco se comportou bem. O Grêmio não assustou o Vasco. Defensivamente, o Vasco fez uma partida muito boa, né? O Grêmio teve ali uma chance no primeiro tempo, né? Num chute cruzado ali, se eu não me engano, foi do Thiago Santos. Mas, assim, praticamente não chegou. Tudo bem, o Vasco também não teve... Até a parte final, o Vasco não teve lá muitas oportunidades. Mas, no primeiro tempo ali, teve uma boa jogada aos 11 minutos, né? Uma jogada do Figueiredo pela direita, que ele lança no meio. E o Nenê acerta um chute de fora da área, que poderia ali ter feito um a zero o Vasco. Mas o goleiro do Grêmio fez uma excelente defesa. Primeiro tempo que foi muito quente, assim, quente no clima, né? Os jogadores, pô, se estranhando. Teve uma confusão ali com o Quinteiro e Benítez. Teve uma outra confusão do Figueiredo com o Edilson, né? A galera ali se estressando bastante. O Benítez, ex-Vasco, foi caçado dentro de campo, né? Levou muita pancada, tá? O Vasco caindo aí, que tinha algum ranço do Benítez, se divertiu nesse jogo. Porque o que o Benítez levou de pancada, meu amigo, nesse jogo, tanto que saiu no intervalo, né? O Benítez já é de vidro. Levando tanto de pancada que ele levou, ele saiu no intervalo. No primeiro tempo, cara, dá pra gente destacar também, assim, negativamente, a atuação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, né? Assim, como a gente já imaginava. Durante a semana, quando saiu a escala de arbitragem, que o Luiz Flávio seria o árbitro desse jogo, todos os vascaínos já imaginavam. A gente falou aqui, olha, pô, Luiz Flávio, cara, sempre que ele apita o jogo do Vasco, ele complica. Já é de família, né? O irmão dele, o Paulo César de Oliveira, também, sempre complicava o Vasco. Tanto que aquele famoso lance do Eurico invadindo o gramado pra interromper o jogo, quem apitava era o Luiz Flávio de Oliveira, irmão, perdão, era o Paulo César de Oliveira, irmão do Luiz Flávio de Oliveira. Então, essa dupla já vem prejudicando o Vasco, não é de hoje. E, assim, hoje, não dá pra dizer que, nossa, teve um erro capital, teve um pênalti que não deu, teve um gol anulado, não. Mas era um juiz que irritava o time do Vasco, irritava o torcedor do Vasco, que mudou o ambiente do jogo. Ele aplicou ali quatro ou cinco cartões amarelos pro time do Vasco no primeiro tempo, num jogo que tava quente, e um só pro time do Grêmio. Qualquer lance do Vasco era cartão amarelo. Então, ele foi minando ali o time do Vasco, foi minando a paciência do time do Vasco, e o time do Vasco ficou nervoso, ficou muito pilhado. Teve um lance no primeiro tempo, cara, que a bola já tinha saído o Andrei Santos. Dá uma chegada, se eu não me engano, no Thiago, não lembro, não anotei aqui quem foi a entrada do Andrei Santos. Mas o Andrei Santos dá uma chegada ali na lateral, que ele vai só na bola, a bola já tava fora de campo. E Luiz Flávio de Oliveira deu cartão amarelo pro Andrei, numa jogada que ele foi na bola. E teve outros lances de cartão amarelo, que era pra ser pro Grêmio, que ele não deu. Então, assim, usou critérios ali completamente diferentes, e acabou minando a paciência dos jogadores do Vasco, fazendo o estádio também ficar impaciente. E isso acabou mudando ali o clima da partida. No mais, falando agora aqui de algumas atuações individuais do time do Vasco, achei a partida do Getúlio muito ruim. Ele entrou pra substituir o Raniel, pra tentar dar mais mobilidade, pra participar mais da partida, mas não conseguiu, né? Acho que ele não cumpriu o seu objetivo. Fez uma partida ruim, participou muito pouco, sumido da mesma forma que o Raniel vinha sumido nos jogos, o Getúlio também ficou sumido durante a partida. Depois entrou o Raniel no seu lugar ali na parte final, e também não acrescentou muita coisa. Se destacou por conta de um chute que ele deu ali já nos 40 e tanto, que ele dá um chute lá do meio da rua, assim, que, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabia que dali não tinha como. É uma partida ruim, né? Tanto do Getúlio quanto do Raniel. Então a briga ali na frente realmente está complicada entre esses dois. A gente até criou uma esperança de que hoje com o Getúlio poderia ser um pouquinho diferente, mas foi ali o mesmo nível de atuação que o Raniel vinha apresentando. Achei a partida do Andrei Santos hoje bem abaixo do que ele vinha fazendo também. Não fez uma boa partida. Parecia um pouquinho assustado no primeiro tempo. O Peck hoje também, na minha visão, não fez uma boa partida. Ficou os 90 minutos em campo, mas tomou muitas decisões erradas, né? O Gabriel Peck teve algumas oportunidades. Teve duas bolas que caiu no pé dele que ele poderia ter tomado outras decisões que talvez o resultado agora seria diferente, né? Um chute ali no primeiro tempo pela esquerda que ele chuta de primeira completamente sem explicação. Ele podia ter cruzado na área. Ele podia ter levado um pouquinho mais a bola, mas muito afobado, às vezes, o Gabriel Peck. No segundo tempo também uma falha de defesa do Grêmio. A bola sobra no pé do Gabriel Peck e ele masca no chute, né? É uma coisa meio constrangedora. Então é uma partida ruim do Peck. Figueiredo tentou, mas hoje também um pouquinho abaixo ali do que ele vinha apresentando. E quando a gente chega na parte final do jogo, eu acho que o Vasco melhorou, assim, e mereceu a vitória na parte final do jogo. O segundo tempo do Vasco foi melhor do que o segundo tempo do Grêmio, né? O Vasco praticamente dominou as ações no primeiro tempo, no segundo tempo, perdão, apesar de não finalizar muito, né? Mas tinha ali o controle do jogo. E na parte final ali, acho que nos últimos 10 minutos, o Vasco começou a amassar o Grêmio, né? Começou a amassar. Se achasse um golzinho, ia vencer a partida, mas, infelizmente, né? A bola não quis entrar. Teve um chute do Palácio de fora da área que o goleiro fez uma belíssima defesa, né? O goleiro do Grêmio hoje estava numa noite boa. E o lance capital da partida que poderia mudar aqui completamente o nosso humor. Já aos 49 do segundo tempo, o Palácio corta o zagueiro ali do Grêmio e fecha o olho e enfia o pé, né? Eu até acho, cara, que a bola... Depois a gente pode ver no replay. Eu acho que a bola dá uma leve desviada no goleiro do Grêmio, que é o suficiente para levar no travessão. Mas, enfim, a bola explode no travessão e foi praticamente o último lance da partida. Se essa bola entra, o Vasco teria vencido a partida. O juiz termina o jogo e tem aquela cena do Palácio, né? O Palácio ali ficou completamente desolado por essa oportunidade aí que não entrou. Saiu de campo chorando. Foi consolado ali pelo Conceição e tal. O que mostra que o time está comprometido com a causa, né? O time realmente está se dedicando. É um time que luta aí por todas as bolas. É um time que é difícil de perder, né? Tanto que está invicto ainda no campeonato. Mais uma partida sem levar gol. Então, assim, parece que aquela história do tijolinho, né? O Vasco vai colocando o seu tijolinho. Ainda tem que evoluir bastante. Mas hoje, infelizmente, assim, não dá para a gente reclamar ou apontar dedo. Foi uma partida que, infelizmente, o placar não quis ser ao nosso favor, né? A bola não quis entrar, apesar do Vasco ter jogado melhor que o adversário. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, é que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Enfim, não fui para o jogo hoje, né? Já avisei os motivos aí em outros vídeos. Mas, ó, estou bem, estou de boa. Estou em casa, estou tranquilo. Tomando muita água. E é isso. Saudações e até a próxima. Fui. Então, eu vou... Vamos lá.